Hora de conversar com o Felipe Killing. O Killing, eu confesso que eu fico mesmerizado, encantado, abismado, com a boca aberta, vendo aquelas imagens do sistema de defesa contra mísseis de Israel. São imagens que seriam tão lindas, né? O triunfo da tecnologia, olha o que o homem consegue fazer, interceptar um míssil no ar. Caso não tivessem no contexto de algo tão grave, tão triste, que se torna cada vez mais preocupante naquela região, né, Killing? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Ellen, Sheila e a todos no Brasil. As imagens são, de fato, impressionantes. O domo de ferro consegue interceptar cerca de 90% dos foguetes. Só que Hamas está disparando vários mísseis contra Israel, que também responde. Já são cinco dias de bombardeios e os ataques estão se tornando cada vez mais agressivos. E o número de mortos também está crescendo. São 119 em Israel, em Gaza, melhor dizendo, e oito em Israel. A gente está vendo imagens aí da noite, os bombardeios acontecendo, a população acompanhando, apreensiva, o que está acontecendo na faixa de Gaza. Os principais disparos vêm pelo alto. Mas o exército de Israel também se mobiliza pelo solo. E já convocou também sete mil reservistas. E existe a possibilidade de que haja uma invasão israelense em Gaza, por terra. Israel afirmou que, durante essa madrugada, realizou uma operação para destruir túneis subterrâneos que são usados pelo Hamas. O Hamas também ataca, lança diversos foguetes. E o poder de fogo do grupo extremista tem surpreendido muita gente. Além de ter um vasto estoque de foguetes, alguns estão viajando a 200 quilômetros de distância. Israelenses acreditavam que o poder de fogo do Hamas chegava até a 120 quilômetros de distância. Então, está atingindo cidades que estão longe da faixa de Gaza. Confrontos em cidades mistas israelenses, entre judeus e muçulmanos, têm crescido e acontecido a todo instante. O presidente de Israel fala que há um clima de guerra civil. Já o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que é o cara que realmente comanda a política de Israel, afirmou que os ataques ao Hamas vão durar pelo tempo que for necessário, que o grupo vai pagar muito caro por suas ações. O ministro da Defesa de Israel também tem convocado todo o exército, praticamente, levado tanques de guerra próximos à faixa de Gaza. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo pedindo para que a desescalada da tensão seja imediata e diversos diplomatas em vários países do mundo, inclusive dos Estados Unidos, que são aliados de Israel, pedem para que os dois lados colaborem para a diminuição da violência. Porque existe o medo de que essa guerra possa espalhar tensão para outras regiões do planeta e aí ter outros conflitos, mas até agora, infelizmente, não há sinais de que vai ter um cessar-fogo tão cedo. Que coisa, que coisa. Bom, Felipe Killing, aliás, temos a música, né? A gente precisa da música, a gente precisa respirar, a gente precisa de algum alento, né? Precisa de arte. Vamos lá, qual é a escolha de hoje, Helen? A escolha de hoje, só para fazer o disclaimer, tá? É de inteira responsabilidade de Sandro Badaró. 100%. Ah, é? É, ele tá comandando esse horário. Quem é que tá cometendo esse musicídio aí, Sheila? O que é isso aí? Sambô. Sambô. Não, vocês tiram isso do ar agora, eu sabia. Abacalhou esse negócio, né? Abacalhou. Abacalhou completamente. É ela, hein? Hashtag volta, Carla. Chega. Eu apoiei essa primavera. Os dois se unem. Os dois se unem, Megali. Primavera browniana, mas isso foi longe demais. Mas é o seguinte. Chega disso. Ó, só o seguinte, mas eu vou fazer o seguinte. O nosso ouvinte Marcelo pediu pra gente encerrar com essa aqui. Então, a gente também... O que que ele falou? Aspas, aspas na redação. Sobe som que eu ouço da redação. Sambô é muito melhor. Tá bom? Assinado. Badaró, virgula, sando, ponte. É, sando. É impressionante. Ouça, eu lembro. Sheila, Sheila, a história se repete, Sheila. Toda revolução termina com opressão. Toda revolução vai terminar com cabeça sendo cortada, com fuzilamentos, com paredão, com arbitrariedades, com uma nova ditadura, pior que a anterior. Olha aí, a gente já tá com saudade da Carla. Não é? Quem diria? Eileen, sua opinião sobre o que tá acontecendo aqui? Eu sou do lado da Sheila. O que a Sheila falou, eu concordo. Tá vendo? Corintiana, tá sofrendo que nem eu hoje. A gente não merece sofrer mais. Verdade, Eileen. Obrigada pela solidariedade. E sincera, né? Acima de tudo. Parabéns pelo desempenho ontem. Nos últimos 15 minutos, Eileen. Até o Ibs ou o Corinthians ontem. O Mancini falou que o Corinthians jogou muito bem nos últimos 15 minutos. Então, acho que é o que vale. Você viu no Twitter o Ibs falando Corinthians? Eu vi. Tava 3 a 0 o Ibs. Olha, acho que vai sair mais um gol. Aí o Twitter do Corinthians. 4 a 0 o Ibs. Eu avisei. Que a semana seja suave. Que o fim de semana seja mais pacífico. Até segunda. Olha lá. O tweet do Ibs aí. O Thiago é muito rápido. Beijo, Killing. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau.